Desde estudante, que eu sempre escutei dos meus, dos colegas mais antigos, dessa responsabilidade do poder público, o poder público não pode fazer qualquer coisa, ele ao entrar em qualquer negócio, ele deve entrar imbuído da responsabilidade de fazer o melhor, ele está lidando com recursos públicos, ainda mais quando ele está contratando um projeto de arquitetura, ele vai interferir no espaço público. Quando você pega a nossa lei das licitações, ela prevê ou recomenda os concursos como uma forma de licitação. Eu só lamento que ela recomende, porque ela devia ser obrigatória. Mas infelizmente isso acabou sendo totalmente esquecido sempre que ela esteve em vigor, né? E eu acho que a gente tem que brigar sempre para resgatar essa importância, porque tudo da área de arte, de cultura, se não for através de concurso é muito difícil não estar sempre agradando os mesmos, né? Só para você ter uma ideia, enquanto que no Brasil se faz no máximo uma dúzia de concursos por ano, na França se faz 3 mil concursos por ano. Na França é obrigatório a contratação de obras públicas acima de uma determinada, de um determinado valor, de uma determinada dimensão. Eu acredito que esse exemplo que o CAL passa para a sociedade, de um modo geral, através da escolha do projeto da sua sede por concurso é gratificante, vai estimular outros concursos no país, e também tem a oportunidade de favorecer jovens profissionais, jovens arquitetos, que muitas vezes são desconhecidos e que estão atuando no país como um todo, né? Uma obra, ela tem que ser uma obra pensada por todos, entendeu? Então o concurso nos leva a isso. Saber valorizar o que a gente sempre sonhou e fazer a sede nossa, através de um concurso público, licitação, projeto completo, é todo o nosso sonho. Então é uma realização fantástica para o nosso conselho e uma valorização profissional incrível. Os profissionais ganham com o concurso, porque eles vão ter a oportunidade de participar. O legado também vai ser a quantidade de trabalhos que serão ofertados em estudo preliminar, que servirão depois de estudo, nas escolas de arquitetura, no meio cultural da arquitetura, como um certame cultural. De modo que o concurso, sem dúvida alguma, é a melhor forma de contratação para a sede, principalmente para uma sede de um conselho de arquitetura e urbanismo, além de todo o simbolismo que está intrínseco numa sede de um conselho de arquitetos. O concurso em si, você desenvolve primeiro o projeto, você escolhe a melhor proposta de arquitetura do projeto, desenvolve esse projeto com os projetos completos, estrutura, instalações. Então na hora de licitar a obra, todos os projetos são definidos, logicamente, dentro de premissas que são dadas pela entidade. Nós defendemos o concurso como sendo o melhor caminho para se obter a melhor arquitetura. Defendemos que não haja o fatiamento do projeto arquitetônico, que é uma criação em processo contínuo, se inicia com o estudo preliminar, depois evolui para o anteprojeto, projeto legal, projeto executivo, feito pela mesma equipe, em consonância de responsabilidades e tudo. E no momento em que se tem o projeto completo, licenciado, aprovado, se licita para que o construtor entre com a obrigação de realizar, cumprindo o cronograma, cumprindo o preço resultado da licitação para a obra e cumprindo, realizando a obra da maneira mais competente possível. Legenda por Sônia Ruberti